E aí, tudo bem? Eu tenho um convite para fazer para você. No dia 27 do sete, às 19 horas e 27 minutos, será a estreia do Cafezinho Podcast. E você é meu convidado. O programa será transmitido no Facebook e também pelo YouTube. Então aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A cada novo programa, um convidado especial, falando sobre a sua área, sobre os seus conhecimentos. Eu garanto, você vai se divertir. Então, dia 27 do sete, às 7 horas e 27 da noite, você é o nosso convidado para um Cafezinho Podcast. Até lá!